O Álvaro, e como que você acha que o mercado tem absorvido tudo isso? No mês de março a Bolsa subiu 6%, mas no acumulado de 2021 ainda está com uma baixa de quase 2%. Você acha que esses movimentos estão sendo refletidos na Bolsa? Ou o que você acha que mais poderia, na verdade, estar mexendo com o mercado? Você acha que é realmente a questão da crise sanitária? Como que você tem visto isso? Olha só, Paulo, a gente teve um ingresso muito forte de recursos no mês de janeiro, no mês de fevereiro também, de investidores estrangeiros. Nesse mês de março a gente vai terminar o ano, porque ainda as estatísticas têm dois dias de defasagem, vai terminando certamente com saldo negativo de investidores estrangeiros na Bovesta. E eu lembro que ontem, por exemplo, foi jogado o fluxo cambial, referente até o dia 26 de março, esse fluxo cambial mostrou um saldo negativo pelo canal financeiro de 5,1 bilhões de dólares de investidores caindo. Mas a gente tem, inicialmente, algumas coisas acontecendo no mercado. Primeiro, uma rotação de ativos muito forte em função de todos esses estresses, aumenta a taxa de juros no mercado internacional, aumenta a taxa de juros no mercado local, todo o lado político conflitado, mexendo com os mercados também, e isso faz com que os investidores estrangeiros, e claro, alguns gestores locais, façam algumas mudanças táticas. Os estrangeiros, muito mais fáceis, retiram dinheiro do mercado local, colocam em outros países onde o prêmio de risco é menor do que o prêmio de risco no Brasil. Mas a gente tem concorrendo com tudo isso uma forte desvalorização do real em relação ao dólar, que reduz, que barateia participações no mercado. Então, vira e mexe, a gente tem alguns ajustes no mercado local, em função de um dólar mais valorizado, tornando as ações brasileiras um pouco mais atraentes, e até, na perspectiva de taxa de juros, renda fixa também um pouco mais atraente do que outros países. Então, isso tudo junto significa que nós vamos continuar, certamente, com volatilidade. O governo precisa mudar o discurso, e eu digo que, principalmente, em duas vertentes, a vertente da pandemia precisa ser mudada, e também a vertente de preocupações com o clima, que é o que vai perdurar e que vai permear os próximos anos todos, em todos os países. E o Brasil tem um discurso muito diferente para essas duas posições, de pandemia e de clima, e isso certamente não contribui para que a gente tenha um volume de recursos de igreja mais forte no país, não é, Paulo?